O saber direito dessa semana é sobre lesão corporal. O curso é apresentado pelo professor Leandro Miranda Ernesto. Nas aulas ele ensina cada tipo penal, a previsão legal, os discursos e doutrinas a respeito da matéria, além dos novos institutos. Você vê tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Ernesto, professor de Direito Penal e Processual Penal. Estou com vocês aqui na nossa quarta aula, falando sobre o nosso tema, lesão corporal. Na primeira aula, nós falamos sobre as noções gerais, falamos sobre lesão corporal leve. Na segunda aula, falamos sobre lesão corporal grave. Na terceira aula, falamos sobre a lesão corporal gravíssima. E na nossa quarta aula, que iniciaremos agora, nós falaremos de lesão corporal seguida de morte, prevista no parágrafo terceiro. Falaremos sobre a lesão corporal privilegiada, prevista no parágrafo quarto. Falaremos da lesão corporal culposa, prevista no parágrafo sexto. Falaremos sobre a substituição de pena, prevista no parágrafo quinto. E por fim, falaremos sobre a lesão corporal majorada, prevista no parágrafo sétimo. Percebam que a aula de hoje será extensa. Traaremos para vocês vários institutos, várias modalidades de lesão corporal. E procuraremos exaurir ao máximo o nosso tema. Lesão corporal seguida de morte. O que virá a ser a lesão corporal seguida de morte? O que é importante falar sobre a lesão corporal seguida de morte? Quais são os detalhes? Quais são os pontos controvertidos sobre a lesão corporal seguida de morte? Primeira coisa. A lesão corporal seguida de morte, ela está prevista no artigo 129, parágrafo terceiro do Código Penal. Lá no parágrafo terceiro do artigo 129, a lei diz o seguinte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo. Então, tem que resultar morte e o agente não tem que ter quisto o resultado, nem ter assumido o risco da produção desse resultado. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Reclusão de 4 a 12 anos. Então, nós estamos diante de uma infração de maior potencial ofensivo, 4 a 12 anos, maior potencial ofensivo. Então, não vamos, não vai incidir nesse crime, na lesão corporal seguida de morte, os institutos despenalizadores da lei 9.099 de 95. Só recapitulando para vocês, para vocês terem uma ideia e conseguirem ver uma noção global das penas da lesão corporal. Recapitulando, lesão corporal leve, pena 3 meses a 1 ano, infração penal de menor potencial ofensivo. Lesão corporal grave, pena 1 a 5 anos, 1 a 5 anos. Então, nós estamos diante de uma infração penal de médio potencial ofensivo, porque cabe a substituição condicional do processo. Lesão corporal gravíssima, pena 2 a 8 anos. Nós estamos diante de uma infração penal de grande potencial ofensivo, de maior potencial ofensivo. E, lesão corporal seguida de morte, pena 4 a 12 anos. Também estamos diante de uma infração penal de maior potencial ofensivo. E nós vamos ver, ainda, a lesão corporal cuposa, que tem pena de 2 meses a 1 ano, que também é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, observem, nós temos somente duas infrações penais de menor potencial ofensivo na lesão corporal. Qual seja? Lesão corporal leve e lesão corporal cuposa. Continuando nossa aula, eu quero trazer para vocês as peculiaridades da lesão corporal seguida de morte. O que é importante falar sobre a lesão corporal seguida de morte? Primeira coisa importante é que ele é um crime exclusivamente pré-terdoloso. Ou seja, eu tenho que ter dolo na lesão corporal e culpa na morte. A morte tem que vir necessariamente por culpa. A morte tem que vir necessariamente por culpa. Portanto, é por isso que nós chamamos essa lesão corporal seguida de morte de homicídio pré-terdoloso. A doutrina chama a lesão corporal seguida de morte de homicídio pré-terdoloso. Pré-terdoloso. Porque o resultado morte tem que ser culposo. Porque se o agente não quis o resultado, dólar direto. Ou o agente não assumiu o risco de produzi-lo, dólar eventual. Então, o agente não pode querer o resultado, nem pode assumir o risco do resultado, dólar direto ou dólar eventual. Ou seja, o resultado morte necessariamente tem que vir por culpa. Porque se o resultado morte ocorrer por dolo, a lesão corporal vai ser absorvida pelo crime fim, que seria a morte. Então, aí nós sairíamos da lesão corporal seguida de morte para o homicídio, o homicídio doloso. O que não é o caso. Então, aqui é importante ressaltar que a conduta lesão corporal deve ser dolosa. O resultado morte tem que ser, tem que vir por culpa. E tem que ter nexo causal, liame subjetivo entre a conduta e o resultado. Liame subjetivo entre a conduta e o resultado. Eu te faço uma pergunta. O agente dá um empurrão na vítima. A vítima cai, bate a cabeça no meio fio e morre. Qual a tipificação? Qual a tipificação? Eu dou um empurrão na vítima. Ela vai cair, bater a cabeça no meio fio e morrer. Primeira coisa importante. Não é lesão corporal seguida de morte. Ué, professor? Como assim? Não entendi mais nada agora. Calma. Calma que eu vou explicar. Olha só. De acordo com o STJ, o empurrão não é lesão corporal. Um empurrão é vias de fato. Um empurrão é vias de fato, que é uma contravenção penal, não é crime. Então, nós estamos diante, nesse caso concreto aqui, de uma vias de fato seguida de morte. E não lesão corporal seguida de morte. Então, numa situação em que o indivíduo empurra outra pessoa, ela cai, bate a cabeça e morre, nós estaremos diante de um homicídio culposo, porque o indivíduo foi negligente, imprudente ou imperito, ficando a contravenção da vias de fato absorvida. Isso foi o que decidiu o STJ, no agravo regimental, no recurso especial, 1094-758 do Rio Grande do Sul. Agravo regimental, no recurso especial, 1094-758 do Rio Grande do Sul. E, neste momento, nós chamamos a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Cuidado! A lesão corporal seguida de morte não é julgada pelo tribunal do júri. Olha, professor! Mas por quê? Porque a lesão corporal seguida de morte não é crime doloso contra a vida. É crime contra a incolumidade pessoal do indivíduo e não crime contra a vida. Portanto, não vai ao júri. Aqui nós temos a mesma situação do latrocínio. Mesma coisa do latrocínio. O latrocínio também não vai para o júri. Por que o latrocínio não vai para o júri? Porque o latrocínio também não é crime doloso contra a vida. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Assim como a lesão corporal seguida de morte é crime contra a incolumidade pessoal do indivíduo, o latrocínio é crime contra o patrimônio. Ou seja, ambos não são crimes dolosos contra a vida. Portanto, ambos não vão para o tribunal do júri. Segunda, segunda observação. Lesão corporal dolosa privilegiada. É mais uma espécie de lesão corporal. Lesão corporal dolosa privilegiada. O que é importante falar sobre a lesão corporal dolosa privilegiada? Primeiro, onde está a lesão corporal dolosa privilegiada? Ela está prevista no artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal, que diz o seguinte, Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Então, aqui nós temos as privilegiadoras. Nós temos privilegiadoras. E qual a pena, professor? A pena, ela será reduzida de um sexto a um terço. Primeira coisa importante. Apesar de a doutrina chamar, e o próprio Código chamar de privilegiadora, nós não estamos diante de uma privilegiadora. Nós estamos diante de uma causa especial de diminuição de pena. Por que, professor? Porque, olha só, nas privilegiadoras, nós vamos ter uma nova pena menor. Uma nova pena menor. O que não é o caso aqui. Aqui nós estamos diante da mesma pena, só que diminuída. Aqui tem que fazer conta. Lembra que eu falei para vocês a diferença entre privilegiadora e causa de diminuição de pena? Na privilegiadora, você não precisa fazer pena. Por quê? O próprio Código já vai trazer uma pena diminuída para você. Uma pena diminuída, um menor mínimo e um menor mínimo e máximo em abstrato. A pena vai ser diminuída. Já na causa de diminuição de pena, eu vou pegar aquela pena, aquela pena em abstrato, e vou reduzir ela, no caso aqui concreto, de um sexto a um terço. Então, nós estamos diante de uma causa de diminuição de pena e não de uma qualificadora. Eu te pergunto, o privilégio incide em todas as formas de lesão corporal? O privilégio incide em todas as formas de lesão corporal? Sim ou não? Sim. Desde que seja dolosa. Somente lesão corporal dolosa é que vai ter a incidência das privilegiadoras. E nós temos, nós temos as privilegiadoras, que são as mesmas circunstâncias privilegiadoras do parágrafo 1º do artigo 121. Tudo o que foi estudado, tudo o que você aprendeu lá sobre o homicídio privilegiado, nós vamos trazer aqui para a lesão corporal privilegiada. Só que, ao invés de ser o homicídio, vai ser lesão corporal. Lembrando que lá é privilegiadora, aqui nós estamos diante de uma causa de diminuição de pena. E vamos para as nossas privilegiadoras. Nós temos três privilegiadoras. Primeira privilegiadora, por motivo de irrelevante valor social. Segunda privilegiadora, por motivo de irrelevante valor moral. Terceira privilegiadora, sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Vamos aprofundar na nossa primeira privilegiadora. Lesão corporal praticada por motivo de relevante valor social. O que é importante falar? Primeiro, que tem que ser, esse motivo tem que ser relevante. Não é qualquer motivo. Não é qualquer motivo. Tem que ser um motivo relevante. E o que é valor social? O que é valor social? O que é motivo de relevante valor social? O que é valor social? Primeiro, valor social é aquele valor que lesiona e que, em que o indivíduo, ele vai praticar lesão para atender interesses da coletividade. Ele vai lesionar a vítima para atender interesses da coletividade. Coletividade, professor, eu não entendi. Eu só entendo com exemplo. Não tem problema. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, imagina a situação em que um estuprador está estuprando as meninas de um determinado bairro. Ou, se for aqui em Brasília, de uma determinada quadra. Então, aí, o agressor, ele vai pegar esse estuprador e vai lesioná-lo. E vai praticá-lo, vai dar uma surra nele. Vai espancá-lo. Então, ele vai responder para a lesão corporal? Vai. Mas vai ter sua pena diminuída, porque ele praticou essa lesão corporal imbuído de relevante valor social. Segunda qualificadora, segunda privilegiadora, desculpe. Por motivo de relevante valor moral. Aqui, novamente, tem que ser relevante. Esse motivo tem que ser relevante. Não é qualquer motivo manal. Tem que ser um motivo realmente relevante. Segundo, o que é valor moral? Aqui, nessa situação, o agente, ele vai praticar lesão corporal para satisfazer interesses pessoais, não mais interesses da coletividade. Ah, professor, não entendi. Vou te explicar com um exemplo. Olha só. Imagina a situação de um pai que tem uma filha estuprada. O pai teve uma filha estuprada. E, logo em cima, já ocorreu estupro. Mas ele pegou o estuprador ali saindo do estupro. O que ele faz? Ele pega esse estuprador e ele vai lesionar esse estuprador. Ele vai espancar. Ele vai espancar esse estuprador. Esse pai, ele vai ter alguma exclusão de crime? Não. Porque ele não estava em legítima defesa. Porque tem que ser, para caracterizar a legítima defesa, tem que ser, está acontecendo o crime. Tem que estar em situação de flagrância. Não estava mais ali. Já aconteceu o crime. Ele não houve acessão. Ele não praticou a lesão para acessar a agressão injusta. Nessa situação aqui, ele está imbuído de um sentimento, de um relevante valor moral. Então, ele vai espancar o estuprador de sua vítima. Ele vai responder pela lesão corporal? Vai. Mas vai ter a sua pena diminuída. Vai ter a sua pena atenuada. Porque ele estava praticando o ato mediante relevante valor moral. Continuando. Terceira privilegiadora. Lesão corporal praticada sobre o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, o indivíduo, ele vai praticar a lesão corporal sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O que é importante a gente falar sobre essa privilegiadora? Essa privilegiadora, nós chamamos de lesão corporal emocional. Lesão corporal emocional. E ela exige três requisitos. Primeiro deles, que a vítima esteja sobre o domínio da violenta emoção. Segundo, tem que ser uma reação imediata. Não pode ter um grande lapso de tempo. E terceiro, após a injusta provocação da vítima. Vamos ver cada um deles? Primeiro, domínio de violenta emoção. O que é o domínio de violenta emoção? Primeiro, domínio. Domínio não é influência. Domínio não é influência. Porque a influência, ela é passageira. O domínio, ele é mais permanente. Domínio é sobre o controle. Ele está absorvido de uma violência emoção. A violenta emoção controlou ele. Ele está fora de si. E tem que ser violenta. O que é violenta? Tem que ser extrema. Tem que ser uma emoção extrema. Então, ele está dominado. Ele está totalmente controlado sobre uma violenta, sobre uma extrema emoção. E tem que ser após uma reação imediata. Uma reação sem intervalo, sem intervalo temporal, sem lápis temporal. Aí eu te pergunto, professor, vem cá. Reação imediata é quanto tempo? 30 segundos? Um minuto? Meia hora? Uma hora? Um dia? Quanto tempo? Quanto tempo? Aqui, a doutrina entende que o tempo é enquanto perdurar o domínio da violenta emoção. Então, enquanto perdurar é subjetivo. Depende do caso concreto. Não existe um tempo fixo para eu te passar. E terceiro, após a injusta provocação da vítima. Após a injusta provocação da vítima. O que é isso? É o que desencadeia a violenta emoção. Ou seja, a injusta provocação da vítima é que vai desencadear a violenta emoção. É causa e efeito. A vítima provoca um injusto, um agressor. E por conta disso, ele vai agredir. Não precisa ter a agressão. A vítima não precisa te agredir. Mas, é qualquer conduta desafiadora. A vítima vai praticar uma conduta desafiadora que vai provocar essa agressão do autor da lesão corporal. Ah, professor, não entendi. Vou te dar um exemplo para que possa ficar mais claro na sua cabeça. Por exemplo, o pai que espanca o estuprador da filha. Perceba que o estuprador não praticou nenhuma agressão física contra esse pai. Mas, ele praticou uma conduta desafiadora contra esse pai. Outro exemplo, o marido que espanca a esposa adúltera. O marido chega em casa, ele pega a esposa na cama com outro homem. E, naquele momento, ele fica sobre o domínio de uma violenta emoção, mediante a injusta provocação da vítima. E aí, ele lesiona essa vítima. Então, nesse caso, ele vai estar diante dessa privilegiadora. E, para continuar essa aula, eu chamo a nossa segunda pergunta. As lesões corporais recíprocas são casos de legítima defesa? Olha só, as lesões corporais recíprocas são aquelas... Elas não se confundem com legítima defesa. Primeira coisa. Uma coisa é lesão corporal recíproca. Outra coisa é a legítima defesa. Qual a diferença? Nas lesões corporais recíprocas, eu tenho duas pessoas injustamente se agredindo. Duas pessoas injustamente se agredindo. As duas são injustas. As duas não têm razão. Então, as duas estão brigando. Por exemplo, numa briga de trânsito, houve uma colisão de dois carros. As duas pessoas começam a discutir. E, daquela discussão, evolui para uma briga. Para uma briga. Então, as duas, mutuamente, ao mesmo tempo, passam a se agredir. Então, aí eu estou diante de uma lesão corporal recíproca. Ao contrário da legítima defesa. Que, na legítima defesa, eu tenho só um injusto. O outro é justo. Na legítima defesa, eu tenho um justo contra um injusto. A agride B. Que, para se defender, vai revidar a agressão até cessar a agressão de A. Diferentemente da lesão corporal recíproca. Em que A injustamente agride B, que injustamente agride A. E os dois começam a brigar ali. Ninguém sabe bem que começou. E começam a brigar. Eu posso te dar um exemplo de uma briga de trânsito. Uma briga de trânsito em que, em uma discussão, ela evolui para agressões físicas. E resultando, lesões corporais. E que, nesse caso aí, vai caracterizar lesões recíprocas. Terceira. Terceira parte da nossa aula. Vamos falar sobre substituição da pena. O que seria a substituição da pena? Primeiro, onde está a substituição da pena prevista no crime de lesão corporal? Ela tem previsão legal, assento legal, no parágrafo 5º do artigo 129, que nós vamos ler agora o que diz a lei. Diz o parágrafo 5º do artigo 129. O juiz, não sendo graves as lesões. Se as lesões não são graves, são o quê? São leves, então. O juiz, não sendo graves as lesões. Ou seja, o juiz, sendo graves, sendo leves as lesões, pode, pode, ainda, substituir a pena de detenção pela de multa. De 200 mil réis a 2 mil contos de réis. Lembrando que o nosso Código Penal é de 1940. Ele pode, ainda, substituir a pena de detenção pela de multa. 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Quais são as hipóteses do parágrafo anterior? As hipóteses da lesão corporal privilegiada, que nós acabamos de falar. Ou, se as lesões são recíprocas. Então, resumindo, professor, para ficar fácil agora, com relação à substituição da pena. Resumindo, o juiz pode, ele não deve, ele pode substituir a pena de detenção pela pena de multa, no caso da lesão corporal. Quando for lesão corporal leve, e somente na lesão corporal leve, e, nessa lesão corporal leve, nós estivermos diante de uma privilegiadora, ou tivermos diante de uma lesão corporal recíproca. Então, nesse caso, o juiz pode substituir a pena de detenção por uma pena de multa. Próximo tópico da aula, lesão corporal cuposa. O que vem a ser a lesão corporal cuposa? Onde ela está contida no Código Penal? Bem, a lesão corporal cuposa, ela está prevista no parágrafo 6º do artigo 129. Então, agora nós chegamos na metade dos parágrafos do nosso artigo 129 do Código Penal. E lá no parágrafo 6º, diz o seguinte, se a lesão é cuposa, só diz isso, se a lesão é cuposa, pena, detenção de dois meses a um ano. Então, se a lesão é cuposa, nós teremos uma pena de detenção de dois meses a um ano. Amigos, uma pena de dois meses a um ano. Então, nós estamos diante aqui de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, a lesão corporal cuposa é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Ou seja, está sujeito a todos os benefícios da Lei 9.099 de 1995. Ou seja, cabe transação penal. O que é transação penal? Nada mais é do que um acordo. É um acordo feito entre o Ministério Público e o autor do delito. E se esse autor do delito aceitar esse acordo e se submeter às condições e às medidas, às penas restritivas de direito imputadas pelo Ministério Público, ou seja, oferecidas pelo Ministério Público e ratificadas pelo juiz, o Ministério Público não oferecerá denúncia. Se ele não oferecer a denúncia, não teremos processo. Se não teremos processo, não teremos sentença. Se não tivermos sentença, não teremos condenação. E se não tivermos condenação, não teremos transjugado. Portanto, o réu, ele é primário. Ele continua sendo primário, continua tendo bons antecedentes. Então, olha só como é vantajoso o acordo no caso da lesão corporal culposa. O réu continuará primário e não haverá condenação nem transjugado. Qual a ação penal na lesão corporal culposa? Na lesão corporal culposa, assim como na leve e somente nas duas, a ação penal será pública condicionada à representação. Ou seja, o delegado só poderá instaurar o inquérito policial se houver representação da vítima. O Ministério Público só poderá oferecer a ação penal se tiver a representação da vítima. Eu já falei nas aulas anteriores que a representação aqui, ela não precisa ser escrita, pode ser oral. Aqui é regido o princípio da simplicidade. Basta um simples boletim de ocorrência que já caracteriza a representação e o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Mas, se não tivesse a representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia e o delegado não pode instaurar e dar prosseguimento ao inquérito policial. Eu te pergunto, a lesão corporal cuposa pode ser dividida em leve, grave ou gravíssima? A lesão corporal cuposa pode ser dividida em leve, grave ou gravíssima? Sim ou não? Cuidado! Não pode! Não existe lesão corporal cuposa leve, grave ou gravíssima. A lesão corporal cuposa, ela é cuposa e ponto, ponto final. Mas, professor, mas da lesão corporal cuposa pode ter gravidades maiores ou menores, sim ou não? Sim! Mas, professor, fica injusto. Bem, nessa situação em que houver a gravidade, uma gravidade maior ou menor na lesão corporal cuposa, para que não ocorra injustiças, o que o juiz faz? Na dosimetria da pena, quando o juiz for aplicar a pena, no caso concreto, se a lesão cuposa for mais grave, o juiz vai aumentar a pena em abstrato mais próximo do máximo. Se a lesão for mais leve, o juiz vai se aproximar à lesão corporal, vai se aproximar à pena do mínimo da pena em abstrato. Ok? Dando continuidade, eu te faço mais uma pergunta para que você possa refletir. Se a lesão corporal cuposa, a cuposa, for cometida na direção de veículo automotor, será a lesão corporal prevista no artigo 129 do Código Penal? Sim ou não? Bem, aqui eu quero que vocês tenham cuidado, porque nós estamos novamente aqui diante de uma, nós estamos diante de um conflito aparente de normas penais. Conflito aparente de normas penais. Por quê? Há um conflito, mas é só aparente. Conflito de quê, professor? O Código Penal, no artigo 129, traz a lesão corporal. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 303, traz a lesão corporal na direção de veículo automotor. Perceba, dois códigos, dois códigos, dois diplomas legais, trazem a mesma conduta. Como eu resolvo esse conflito, que é somente aparente? Eu resolvo pelos princípios, pelos princípios. Quatro princípios podem resolver esse problema. Princípio da subsidiariedade, princípio da especialidade, princípio da consumção e princípio da alternatividade. Pessoal, grava isso aqui para nunca mais vocês esquecerem. Sempre que nós estivermos diante de um conflito aparente de normas penais, você vai lembrar da palavrinha seca. Palavrinha seca. Nunca mais você vai esquecer isso. Seca quer dizer o quê? S, subsidiariedade. E, especialidade. C, consumção. E A, alternatividade. Então, a seca resolve o problema do conflito aparente de normas penais. E, nesse caso, em que nós temos um conflito entre o Código Penal e o Código de Trânsito Brasileiro, tratando da mesma conduta, nós vamos nos valer do princípio da especialidade. Porque a norma especial, ela revoga a norma geral. A norma especial, que é o Código de Trânsito, vai revogar o Código Penal. Então, uma lesão corporal culposa, praticada na direção de veículo automotor, ela vai, nós vamos aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 303 do Código de Trânsito, e não o Código Penal, por conta do princípio da especialidade. Dando continuidade, falaremos da lesão corporal culposa e aumento de pena. Ou seja, o aumento de pena na lesão corporal culposa, que tem assento no parágrafo 7º do artigo 129 do Código Penal, que diz o seguinte, aumenta-se a pena de um terço se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafos 4º e 6º do artigo 121 desse Código. Então, a pena vai aumentar de um terço se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e do parágrafo 6º do Código Penal. Primeira observação. Pessoal, as hipóteses do parágrafo 6º do Código Penal são as hipóteses de milícia privada ou grupo de extermínio. E, no caso da milícia privada e grupo de extermínio, só se aplica exclusivamente à lesão corporal dolosa. Não se aplica para a culposa. Então, só nos resta aplicar o parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, no caso, para a lesão corporal culposa. E o que diz o artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal? Diz o seguinte, aumenta-se a pena de um terço se, primeiro, o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte, ofício. Aqui nós temos o bastante, acontece bastante no caso do erro médico, né? O médico que causa uma lesão corporal culposa porque houve a inobservância de regra. Ele deixou de seguir as regras constantes na medicina. A medicina, ela traz uma metodologia própria, ela tem suas regras próprias. E o médico, porque ele foi negligente, imprudente ou imperito, ele não seguiu essas normas e causou uma lesão corporal culposa. Então, nesse caso, ele vai ter, apesar de responder por lesão corporal culposa, ele vai ter sua pena majorada, sua pena aumentada. Situação similar também, nós podemos trazer com relação ao engenheiro. Imagina que o engenheiro, nós temos o caso recente agora, não sei o resultado desse caso recente, mas podemos fazer uma analogia. Imagina a situação do engenheiro que faz uma ponte, ele faz uma ponte, e a engenharia, ela tem normas técnicas a ser seguidas rigorosamente por um engenheiro. Esse engenheiro, apesar de ter a formação técnica para seguir essas normas técnicas, ele não a segue, porque ele foi, novamente, imprudente, negligente ou em perito. E, portanto, essa ponte cai e mata, e mata alguma pessoa. Então, nesse caso, esse, ele queria matar? Não, ele não queria matar, mas, por inobservância das regras técnicas de profissão, arte e ofício, ele cometeu um, ele praticou uma lesão corporal. Desculpa, homicídio, não, uma lesão corporal. Ele vai lesionar alguma pessoa corporalmente. Então, ele vai responder por lesão corporal culposa e vai ter sua pena aumentada por ter inobservado as regras técnicas de arte, profissão ou ofício. Segundo, a pena vai ser aumentada também num terço, no caso, homicídio culposo. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Então, o agente, ele deixou de prestar imediato socorro à vítima, ele causou uma lesão corporal e não prestou imediato socorro à vítima. Então, ele vai ter a sua pena majorada. Terceiro, se o agente não procura diminuir as consequências de o seu ato, ele poderia diminuir as consequências do seu ato, mas não faz. Então, ele vai ter, apesar de responder por lesão corporal culposa, ele vai ter sua pena majorada. E, por último, se o agente foge para evitar prisão em flagrante, ele fugiu para se omisear, para se frustrar, para fugir da prisão em flagrante. Então, nesse caso, ele vai responder pela lesão corporal culposa, mas ele vai ter sua pena aumentada. Lesão corporal culposa e perdão judicial, que tem acento no artigo, no parágrafo oitavo do artigo 129 do Código Penal, que diz o seguinte, parágrafo oitavo, aplica-se a lesão corporal culposa o disposto no parágrafo quinto do artigo 121 do Código Penal. E o que diz o parágrafo quinto do artigo 121 do Código Penal? Diz o seguinte, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, nós temos aqui diante do perdão judicial. O perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal. O que quer dizer isso? Olha só, vou te dar um exemplo. Imagina que um pai ou uma mãe vai dar ré no seu carro dentro de casa e, por negligência, imprudência ou imperícia, ela não observa que o seu filho de dois anos ou um ano estava atrás do carro e ela dá ré no carro de forma negligente e atropela o seu filhinho e causa uma lesão corporal no seu filho. E o filho, por exemplo, tem a perna amputada por conta desse atropelamento. Nesse caso, a dor da mãe é tão grande, é tão grande que ela até pede para ser presa, ela fala assim, juiz, eu quero ser condenado, eu quero ser presa porque eu quero ser um mal tão grande no meu filhinho que eu quero ser presa. Nessa situação, o juiz pode não aplicar a pena, pode extinguir a punibilidade dessa mãe porque é como se ela já te apagasse, ela já fosse apenada com amputação da perna do seu filho por sua atitude negligente. Eu chamo a nossa terceira e última pergunta da aula de hoje. É cabível a aplicação do perdão judicial à lesão corporal dolosa? É cabível a aplicação do perdão judicial para a lesão corporal dolosa? Claro que não. Só é possível a aplicação do perdão judicial para a lesão corporal culposa. Culposa. Eu não posso aplicar o perdão judicial nem para a lesão corporal dolosa nem para a preta dolosa, ou seja, nem para a seguida de morte. Eu só posso aplicar para a lesão corporal culposa. Por que, professor? É o que nós extraímos do parágrafo oitavo do artigo 129 do Código Penal. Que diz o seguinte, aplica-se a lesão corporal culposa, culposa, o disposto no parágrafo quinto do artigo 121. Então, pela estrita legalidade, só se aplica para a lesão corporal culposa. Não se aplica para a dolosa, nem se aplica para a pré-terdolosa. Cuidado, nem para a pré-terdolosa se aplica. Passamos a falar agora da lesão corporal dolosa majorada, que é o nosso último ponto da nossa aula de hoje. Que tem acento legal na interpretação dos artigos 129, parágrafo 7º, combinado com o parágrafo 121, parágrafos 4º, infine, no fim, e parágrafo 6º do Código Penal. Então, a lesão corporal dolosa majorada, nós temos que fazer uma interpretação aqui dos artigos 129 e do 121 do Código Penal para que eu possa trazer para vocês essa majoração. Diz o seguinte, na lesão corporal dolosa, leve, grave ou gravíssima, a pena é aumentada de um terço se, primeiro, o crime é praticado contra menor de 14 anos. Então, se a lesão corporal for dolosa e for praticada contra menor de 14 anos, a pena vai ser aumentada de um terço. Dois, se for praticada contra maior de 60 anos, então, se eu praticar uma lesão corporal dolosa contra maior de 60 anos, minha pena vai ser aumentada de um terço. Três, se for praticada, se a lesão corporal for praticada dolosa, for praticada por milícia privada, sob o pretexto de prestação de segurança privada, são as milícias do janeiro, que nós estamos acostumados a ver na televisão, então, se a lesão corporal for praticada por aquelas milícias do janeiro, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, eu vou ter minha pena aumentada de um terço também, e por último, eu vou ter a minha lesão corporal dolosa majorada, se essa lesão for praticada por grupo de extermínio, então, minha pena vai ser aumentada de um terço, e aqui, eu só quero trazer para vocês uma observação importante, no caso da milícia e do grupo de extermínio, no homicídio, no homicídio, ou seja, o homicídio praticado por milícia ou grupo de extermínio, no parágrafo sexto do artigo 121, a pena é aumentada de um terço a metade, já na lesão corporal prevista no artigo 129, parágrafo sétimo, praticado por milícia ou grupo de extermínio, a pena ela só aumenta de um terço, não aumenta de um terço na metade, ela só aumenta de um terço. E assim, nós finalizamos nossa aula fazendo um resumo final. Falamos nessa aula de hoje, falamos da lesão corporal seguida de morte, que a morte deve vir por culpa, falamos da lesão corporal privilegiada, falamos que não é privilegiadora, falamos que é uma causa especial de aumento de pena e que essa causa incide somente na lesão corporal, essa causa diminuição incide somente na lesão corporal dolosa, não se aplica na cuposa. E finalizamos, falamos da lesão corporal cuposa, falando que ela é infração de menor potencial ofensivo, falamos que na lesão corporal cuposa, a ação penal é pública, condicionada à representação, falamos que ela não é dividida em leve, grave, gravíssima, falamos que a lesão corporal cuposa praticada na direção de veículo automotor, pelo princípio da especialidade, nós aplicaremos o artigo 303 do Código Transbasileiro e não Código Penal, e falamos por último, na lesão corporal cuposa, do perdão judicial, nós falamos que o perdão judicial, o perdão judicial só se aplica para lesão corporal cuposa, não se aplica nem para a dolosa, nem para a preta dolosa. Por último, nós falamos da lesão corporal majorada, falamos que a lesão corporal dolosa majorada é crime praticado, se majora, se o crime for praticado contra menor de 14 anos, contra maior de 60 anos, praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança e por grupo de extermínio. Assim, nós terminamos a nossa quarta aula. Teremos ainda a nossa quinta e última aula, em que nós falaremos de dois temas, nós falaremos de lesão corporal e violência doméstica e familiar, e falaremos por último da lesão corporal funcional. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. tchau. Tchau.